Stay, slow down, tell me when you've had enough If I could just go back somehow, I never would have given you up Mano, eu tô congelado, minha nota é enjuvado Catitos no pé, essas pita na porta, feiras ignorantes Sua vergonha mandei o endereço, mas mudei de rota Me diz quem não quer ter dinheiro, moço, tudo bem Ano passado ouço de vida, deu até o pescoço Já só sara e com 10k no bolso Mãezinha se cansa, temos um tanto Temei tanto que engorda a conta no banco Botei meu pai no caldo, ano branco Só você sabe o quanto eu sofri Só preciso na mira tirar dor franco Descoberno no voo que sempre desfanco Caralho, o carro tá voando Acho que essa cena eu já vi Mano, eu tô te trampando, cês tão falando Cada drop um hit, cês tão chapando Sai de ré, recalque, pode ouvir enxutando A meta é triplicar tudo até o fim do ano Paparazzi, sabe onde eu vou? Porra, para tudo, o splash apagou Quero ver quem ficou, quando o tempo fechou Cê vem quem são os que nunca me alam no novo Brilho, mas fica corrente Tem 30 balas no pente Não olha feio pra gang Se nada vai te buscar Prateado no meu dente Fecho com gente da gente Se ele tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Brilho, mas fica corrente Tem 30 balas no pente Não olha feio pra gang Se nada vai te buscar Prateado no meu dente Ei, fecho com a gente da gente Ei, cê vem quem tá pula na bala Mano, nós vai te amassar Brum, 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 brum Amassa nesses pélas Um, zum, 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 zum Vocês tão dando guelo Dom, 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 dom Veio lá da favela Se não viu descalço Não vou de ser num ré Vim de cá no meu pescoço Mano, eu já morei no poço Pois tento porque eu posso